E aí galera, beleza? Aqui é o Djalma Drone Cuiabá Fiz a impressão desses dois quadros aqui, duas fotos minhas Aquela lá no papel algodão e esse aqui no canvas A foto impressa nesses dois formatos fica com a resolução melhor Porque é um papel mais fino, tanto é que eles chamam de fine art essa técnica E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todo o processo de impressão dessa foto Desde a preparação do arquivo aqui no computador Da impressão nesses tipos de papel Da moldura também e a instalação aqui Eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo E espero que vocês gostem Acompanhe aí como foi o processo de impressão desses dois quadros Bom, pra fazer essa foto que vocês já viram impressa Eu escolhi uma foto noturna que eu fiz com o Spire 2 Uma foto que é um panorâmico de três fotos que eu fiz consecutivamente Aqui no Lightroom vocês já vão ver que são três fotos A da esquerda, a do meio e a da direita Eu pra fazer uma foto só, um panorâmico Eu seleciono as três e dou Ctrl M E aí o próprio Lightroom já vai montar esse panorâmico pra gente E agora aqui eu vou personalizar as cores dessa foto conforme o meu gosto Isso é uma coisa individual de cada um Não tem uma receita que eu posso mostrar pra vocês Mas aqui a gente pode trabalhar um pouco as cores Dando uma ênfase aqui na saturação Pra ele ralçar bem esse céu aqui Que tá num violeta, meio roxo Tá muito bonito Ajustar um pouco aqui da vibração Que ele aumenta mais as cores primárias Aqui a saturação das cores primárias Eu gosto de aumentar também um pouquinho do branco Porque aí a foto vai ficar um pouco mais viva Mais clara assim Vai ficar mais bonita de ver Eu gosto de usar um pouquinho também desse filtro aqui, Clarity Que ele aumenta um pouco a nitidez Ele deixa um pouco mais contrastada as bordas da fotografia, da imagem Aqui na saturação das cores individuais Eu também gosto de aplicar um pouco conforme alguma cor Eu gosto de vir aqui no amarelo, por exemplo Da iluminação da rua E diminuir um pouco pra que a foto não fique tão artificial Acho que a mesma coisa no laranjado aqui dá pra fazer também Um pouquinho A gente tem um pouco de azul, vamos ver aqui A gente tem um pouco de azul no céu, vamos aumentar um pouquinho O verde tá presente aqui em algumas iluminações Vamos dar uma aumentadinha nele Bem pouquinho Esse céu aqui a gente pode aperfeiçoar um pouco ele Vamos aumentar aqui um pouco do purple Do roxo Sem exagerar muito E do rosa Tem rosa aqui também Dá pra aumentar um pouquinho do rosa Pra ficar bem vivo, né? O azul tá presente aqui no céu mais pro lado direito Tá bonito A gente pode aumentar um pouco aqui a nitidez também Que vai refletir bem na foto impressa Com o Alt apertado eu venho aqui e seleciono onde ele vai aplicar esse filtro de nitidez Se é na foto inteira ou se só nas bordas aqui que ele encontra Que são as mais evidentes Essa foto ela não tem muito ruído porque ela não foi tirada completamente à noite Ela tem um pouco ainda de iluminação natural E foi tirada com o ISO 100 Então por isso que ela não tá com muito ruído E todas as exposições aqui, todas essas fotos foram feitas com um segundo de exposição Como vocês podem ver aqui em cima Por isso que dá pra ver o rastro aqui dos carros Bem predominante aqui na avenida mais rápida Agora que a foto já tá ajustada do jeito que eu quero Com as cores já configuradas do jeito que eu quero Com o recorte tudo ok Com as correções que eu fiz Agora é hora de preparar ela pra mandar pra impressão Eu sei que eu vou imprimir essa foto com 1,50m de largura E com 1,60m de altura se der Então pra isso eu vou lá no Photoshop agora Eu venho com o botão direito na foto Edit, In E clico em Open Smart Object em Photoshop Ele vai abrir o Photoshop com a foto selecionada já E aí pra aumentar o tamanho dela Pra já mandar pra gráfica com 1,50m de altura Ou com o recorte já feito, personalizado conforme eu queira Eu venho aqui em imagem, tamanho da imagem E aqui eu mudo pra centímetro Se ele tiver pixel eu coloco centímetros E aqui ela já tá, ó Essa foto por padrão Ela seria de uma foto de 87cm de largura Mas como eu quero ela com 1,50m Eu venho aqui e coloco 1,50m de largura E o próprio Photoshop vai fazer essa maximização pra mim A gente vai ver que a resolução ainda tá aqui Não foi maximizado, não houve perda de pixels Isso é uma coisa que o próprio Photoshop trabalha pra gente Vamos aumentar aqui pra vocês verem Então a gente tá aqui com quase 100% E aí ainda não tem aquele quadriculado E isso nos exemplos que eu já tive de impressão de fotos Eu sempre tive um bom resultado dessa forma Então eu conselho que você faça também assim E aí a partir de agora A gente pode vir e exportar esse arquivo aqui Num JPEG pra levar pra gráfica Então agora eu venho aqui basicamente exportar Exportar como Escolho aqui JPEG Coloco aqui na maior qualidade possível Em 100% da qualidade Exportar E venho aqui e salvo no meu HD E depois coloco no pendrive e levo lá pra gráfica E é esse arquivo aqui de 30MB Que a gráfica vai usar pra mandar pra impressora É dessa forma que eu tenho feito É dessa forma que tá em dados muito certo pra mim Não sei se tem uma forma melhor ou não Mas tá aqui a minha receita de como preparar os arquivos Pra mandar pra impressão Bom galera, eu voltei aqui no passado Pra mostrar pra vocês Essa foto que vocês acabaram de ver aí no meu escritório Uma foto impressa em canvas E aí eu fiz essa foto aqui na Syslab Esse aqui é o Gustavo Que trabalha aqui na Syslab Gerente de produção da Syslab E aqui eles estão oferecendo essa impressão no canvas Que é um papel fotográfico diferente Ele é mais pro lado de um tecido, né? É um tecido É um tecido acetinado Com um tratamento especial Pra fazer esse tipo de impressão, né? Ele tem um tratamento especial Antes de chegar em mim Não é qualquer impressora que faz esse tipo de produção Por isso que qualquer lugar que a gente vê Aqui em Cuiabá acho que vocês são os primeiros que eu conheço Assim que imprimem nesse formato Eu já tinha visto muita gente imprimindo em canvas, né? Eles chamam bastante de Fine Art Mas eu só via fora daqui de Cuiabá E aí assim que eu descobri aqui com o pessoal da Syslab Eu vim fazer esse primeiro teste Vamos ver como é que vai ser a foto Vocês já viram aí Eu não vi ainda Eu tô aqui no passado Mas eu espero que vai ficar bem legal Porque o que eu já vi de impressão em canvas Deixa uma foto muito bonita Porque ela vai parecer bastante com uma pintura Porque o tecido ele tem Ele não é uma coisa muito lisa, né? Isso Igual um papel fotográfico normal É, ele é poroso É Ele tem uma superfície toda especial Toda... É bem bacana, bem bonito Eu só tenho com isso Ele é um tecido Mas ele tem tipo uma laminaçãozinha assim De uma... Parece uma resina Alguma coisa Que dá uma... Uma vivência assim Dá uma coisa mais viva nas imagens E eu acho que por ser o tecido Por ele ter essa coisa meio... Texturizada Faz com que a imagem fique mais bonita Tanto que às vezes Dependendo da imagem Porque a pessoa se confunde muito Se é uma foto Ou se é uma pintura Essa que eu vou imprimir agora É uma noturna, né? Vocês já viram Eu tenho uma que eu fiz pra um cliente Que é essa daqui Que tá aqui atrás, ó Que ela é impressa Num papel fotográfico normal, né? Fosco, né? Fosco, isso Já fica muito bonito, né? E agora eu vou fazer essa De um metro e cinquenta por sessenta No canvas Pra gente ver Aqui na Syslab também Eles imprimem no papel de algodão Que é essa daqui, ó Essa daqui não é uma foto minha Eles só estavam mostrando de exemplo Mas é um papel também Bem nobre assim Bem diferenciado Que segundo o Gustavo Ele realça bastante as cores Se essa foto aqui, por exemplo Fosse impressa no algodão Eu acho que a gente teria Mais vivência Com uma coisa... Uma cor mais viva E também, né Gustavo? Parece que ele consegue ter mais É uma gama Uma gama maior de cores Uma gama maior de cores Que tiver no arquivo Que tiver de cor no arquivo Ele aparece As nuances Os degradês Entre uma cor e outra Ele evidencia mais Não que o papel fotográfico comum Ele não mostre isso Mas a gama de cores Do papel de algodão Fine Art Ele é muito maior Do que o papel comum, né? Não que a foto da pessoa Fique ruim no papel fotográfico, né? Mas aquilo ali fica mais... Fica mais... Fica mais evidente, né? Mais filé, né? Isso, bem mais bonito Eu quero também fazer uma vez Uma impressão assim, né? Para ter essa... Essa noção Vou mostrar para vocês a impressora E o processo aqui agora De como que é imprimir em canvas Vamos conferir um pouquinho agora aí Para fazer a impressão em canvas Não é qualquer impressora Então por isso faz pouco tempo Que eles estão oferecendo Eles adquiriram essa impressora Faz algum tempinho, né? 6 meses Impressora de mais qualidade E ela consegue imprimir em canvas E uma série de coisas aí Uma série de formatos Ela tem uma... Uma boca aqui de impressão De 1,50, né? 1,50 1,60 1,60 A gente vai fazer essa foto 1,50 por 1,60 Então ela vai começar a imprimir a foto Aqui mesmo na horizontal Usando toda esse... Solta toda essa boca aqui De impressão É uma impressora da HP, né? HP, isso Latex 335 E olha o tamanhozinho Do cartucho de impressão dela aqui Isso aqui é o que? É azul? É cian Sim, isso Importante aqui Para a qualidade de impressão, né? Sempre usar cartucho original Sempre Nunca uso recarregável Não uso, não compro Sempre Original Nunca coloco nada Que seja paralelo na máquina Sempre Cabeça de impressão Que é o que faz dar a qualidade A impressão dela O uso original O cartucho original E o número de passadas na máquina É o no máximo É no limite dela Que é onde dá a qualidade Existe essa configuração Assim, você poderia fazer ela Imprimir com menos qualidade Igual uma impressão normal Você pode colocar ela lá Na resolução mais econômica E uma mais... Às vezes Às vezes Tem muita gente que fala assim Ah, mas Em tal lugar Está mais em conta Ou Sempre tem isso Mas é a diferença Às vezes Você coloca Número maior de passadas Cartucho original Cabeça de impressão original Papel Do melhor É o que faz a diferença É a impressão Beleza Isso aí, né? Já está começando aqui a sair, né? Isso Já está começando a sair Um pouquinho que já está saindo aqui Já dá pra ver que ela fica muito bonita mesmo a imagem no canvas E é muito bonito assim É muito gratificante pra gente fotógrafo ver a imagem impressa, né? É... Só depois que você imprime mesmo, fica olhando a foto lá Que você tem assim uma... Parece que uma... Uma... Uma coisa mais real do que você fez, né? E a dimensão também, né, cara? É um foto grande É... E aí você vai ver na hora que... Colocar na parede Colocar na parede Aí você vai ver a diferença Você... É uma coisa de arrepiar, ó É muito bacana Imagina Até a próxima O negócio ficou bem vivo mesmo, dá pra ver bem aqui o degradê do céu, as cores, o preto fica bonito, as cores vibrantes, tudo que tiver de informação, fica evidente mesmo. A imagem fica meio viva, com uma mistura de definição também, parece que é melhor, ainda tem essa textura que eu falei do tecido, fica muito foda, eu nunca tinha visto assim pessoalmente uma impressão minha das fotos que eu faço no campus e acho que agora daqui pra frente vai ser difícil querer fazer no papel normal. É difícil se acostumar, tem um cliente meu aqui que ele fazia só no papel normal. Cara, depois que ele começou a imprimir o algodão nesse aqui, o olho parece que não é o costume, ele olha assim e parece que... Acho que é igual quando você filma em 4K e assiste em 4K e depois assiste alguma coisa em Full HD, meu olho também já não aceita mais o Full HD não. É, essa é a diferença. É, o 4K agora da fotografia é o canvas, ficou massa. A gente vai fazer agora também aquela foto que eu tava mostrando pra vocês, aquela foto minha vertical, a gente vai imprimir ela também no algodão, né? Que aí é bom que, até pra que eu saiba também, qual é a diferença exata entre as duas impressões, tanto a mesma foto, a gente vai ver agora no papel normal e ela no algodão. Vamos ver qual que é a diferença aí, vamos ver se é significante, né? Porque assim, existe uma diferença de valor, né? Essa foto aqui, por exemplo, no papel canvas, ela fica R$290,00. No papel fotográfico normal, ela ficaria R$140,00. É uma diferença significativa, mas é uma super qualidade, né? É uma coisa muito mais... Se paga qualidade, a qualidade não se leva em conta a questão do custo, né? É. Porque realmente, a diferença é muito notável, se você imprimir uma foto nessa no papel normal... É duas coisas, né? Uma coisa que a gente vê, que é uma coisa mais visível da qualidade, né? A gente vê que ela tem um aspecto diferente e também você falou na manipulação, né? A foto em camas, ela pode ser... ela é mais robusta, né? Dá pra dizer assim? Sim, ela aguenta mais do que o manuseio e isso. Outra, se eu jogar um copo d'água aqui, ela não... Não dá nada. Não dá nada. O jeito que tá aqui, se eu quiser jogar uma água nela, ela escorre, ela não perde nada da impressão, né? Tanto é que eu acho que eu vou fazer... Tanto é que eu acho que eu vou fazer a moldura dessa foto aqui, aquela que a foto, ela vai pra trás da moldura, ela fica na borda, né? Do quadro ali, da moldura. Porque, como ela é um tecido, né? Ela pode ser dobrada e eu acho que eu vou usar essa técnica, que eu gosto bastante dessas fotos nesse estilo. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, o que tá saindo aqui agora é aquela que a gente falou, que ia fazer no papel de algodão. Tá fazendo aqui já e dá pra ver já, né? Não tem muita diferença. Não tem pouca, né? Não é um negócio assim que é frescura, não. É um negócio que é visível mesmo na qualidade. Você não percebe antes dessa impressão, antes a impressão tá seca, né? É visível mesmo, acho que... Não chamam isso de fine art à toa, né? É um negócio que é visível mesmo. Vale a pena aí você testar um dia alguma impressão sua nesse papel, nesses papéis, porque fica muito bonito. Esse aqui tá a comparação, ó. Acho que pelo vídeo vocês já vão saber qual que é o papel algodão e qual que é o papel normal, né? Esse daqui é o algodão, esse aqui é o normal. Esse aqui tá muito mais vivo e parece que tá mais contrastada a imagem. Agora vou mostrar alguns detalhes aqui que o Gustavo tava reparando, porque não é só a cor que é mais viva. Ele acaba dando mais detalhes porque, igual o Gustavo falou, tem mais... tem uma gama de cores maiores. Então ele consegue colocar um degradê num preto, por exemplo, que aqui ficaria só um preto só. Tá vendo essa piscina? Olha o azul dela e olha o azul desse aqui, ó. Esse aqui tá muito mais escuro do que esse daqui, ó. Esse aqui tá um azul clarinho. Esse vermelho aqui dessa luz, ó, tá clarinho. E aqui ele tá muito mais vivo. E o degradê lá do preto que a gente tava falando era aqui, ó. Nesse telhado, eu olhando aqui pessoalmente também, ó, só consigo ver um preto só, uma cor só. E aqui, ó, a gente consegue ver o detalhezinho dessa área aqui, ó, que ela é mais clara. E lá não dá pra ver isso aqui. E o que mais? Tem esse azulzinho aqui também, ó. Tá muito mais puxado pro branco do que esse aqui. Esse escrito aqui, ó, tá muito mais fácil de ler no algodão do que aqui nessa impressão. Lembrando que é a mesma impressora, com a mesma diferença, foi o papel trocado, né? É, porque parece assim, né? Parece que quando fez assim, parece que a impressora tem mais resolução do que a outra. Mas não foi só a impressora, né? Foi o papel mesmo, né? Que consegue absorver e colocar ali na gama de cores maiores. Maior. Com mais resolução. Parece mais cor, mais nítida, né? É a mesma impressora, mesma tinta? É a mesma impressora. Mesmo processo. Com o mesmo processo, mesma cabeça de impressão, não troquei nada, não inverti, né? Só pra manipular, não. É a mesma impressora. Legal. Fez esse e fez esse. Esse vai ser difícil. O papel, a gente tava conversando, o papel algodão é mais barato do que o canvas. Então, vai agora de vocês aí poder imprimir uma foto no canvas e uma aqui. Notar as diferenças e ver qual que é o melhor pra sua foto aí, pro seu gosto. Mas eu acho que assim, depois desses testes aqui, uma coisa eu sei, acho que vai ser difícil agora eu falar pro cliente, falar assim, ó, imprime no papel fotográfico normal. Porque eu acho que a diferença de preço nem é tão gritante, assim, pra falar que vale pagar menos, mas a qualidade da imagem é muito melhor. Você vai fazer um investimento pra colocar algo na parede pra ser decorativo, pra ser bonito. Melhor fazer já num formato mais bonito, né? De uma forma melhor do que ter aquela imagem pobrinha lá só por causa da impressão, né? Mas o algodão eu já gostei muito e o canvas ali a gente já viu que fica muito bom, né? Olha aqui mais uma evidência, ó, da qualidade. Tá vendo esse telhado aqui, ó? Dá pra ver várias coisas aqui dentro, né? No papel normal, ó, não dava pra ver nada. Só um preto só. Esse aqui também, ó. Um estacionamento. Olha como é que tá aqui. Muito mais, com mais qualidade. Esse aqui é 4K e esse aqui é Full HD. Só pra vocês terem uma ideia da diferença. Esse aqui tá muito engraçado. Não dá pra acreditar que a única diferença que teve aqui foi no papel. Olha aqui uma imagem igual, assim, próxima uma da outra. Olha como é que é a diferença. Isso aqui não é reflexo não, essa coisa aqui, ó. Isso aqui é impressão mesmo. Depois que você vê isso aqui, isso aqui parece uma coisa muito antiga. Mas é o papel fotográfico normal. Ele já é bonito, né? Só que nessa impressão aqui, nesse formato, fica muito mais bonito. Nesse papel, na verdade, né? Porque a única coisa que tá mudando aí é o papel. Impressora, DPI da impressora, tinta, tudo igual. Olha ali como é que fica. Muito melhor. Bom, agora tá embalado, finalizado, né? Só levar pra moldura mesmo. Vou fazer lá na casa das molduras. A gente vai acompanhar já já esse processo. E a CISLAB, eu vou deixar os contatos deles aí na descrição do vídeo. Aqui, eles atendem tanto aqui em Cuiabá quanto pra fora também. Entre em contato com eles, faz o seu orçamento aí. E aqui é garantido, já faço com eles há bastante tempo. E né, Gustavo, tá tudo caminhado aqui. Tudo continho. Esperamos com vocês a visita, né? Nosso parceiro de João aqui tá dando oposto com a gente também. Beleza. Tamo junto. Aqui de confiança pra caramba. Beleza? Obrigado, Gustavo. Valeu pela foto aí. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram do resultado? Eu gostei pra caramba. Ficou muito bonito, a cor bem viva aqui na parede. E agora a gente vai instalar essa outra, que foi aquela do papel algodão, vou colocar nessa parede aqui. Vamos fazer a instalação dela agora. Bom pessoal, então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo também sirva de inspiração pra você fazer a impressão das suas fotos, fazer quadros com elas e também comercializar igual a gente já faz aqui na Drone Cuiabá há bastante tempo, o pessoal gosta muito, sempre tá comprando com a gente. E agora ver as nossas fotos aqui diariamente no escritório impressas e ainda nessa qualidade, né? No canvas, no papel algodão, eu tenho certeza que vai dar mais motivação pra gente fazer mais fotos bonitas aqui de Cuiabá e da região, pra que a gente comercialize pras pessoas usarem pra enfeitar suas casas, seus escritórios. Beleza então pessoal, então espero que tenha gostado desse vídeo, deixa um like aí se gostou, se tiver alguma dúvida deixa nos comentários, vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato das empresas que fizeram tanto a impressão quanto a moldura, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer um orçamento com eles, liga lá que vai dar tudo certo e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um abraço gente, obrigado por ter assistido aí.